Aratoka Tio apresenta Kung Fu Shaolin Tai Chi, com o instrutor Luan Sasso de Biasi. O Kung Fu é uma técnica de combate milenar chinesa, baseado nos movimentos dos animais. Música Não se sabe ao certo quem criou o Kung Fu, porém a teoria mais aceita é que o monge budista da Índia, Budidharma, trouxe uma arte marcial antiquíssima, originária da Índia, e ensinou-a conjuntamente com a doutrina do Budismo, no templo Shaolin. Música 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 O termo Kung Fu significa trabalho árduo e tempo de habilidade. Música Música Ou seja, se você trabalhar duramente naquilo que você almeja ter, com muito esforço, prática, preparação e repetição, Música 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 Mesmo ainda que exausto, sem forças para continuar, mas você continua. Música Isso é Kung Fu. Música E então você será um vitorioso, pois não desistiu. Música E o Kung Fu também não é só dar socos e chutes, ele é muito mais do que isso. Música É um estilo de vida. Música Você aprende técnicas de autodefesa com socos, chutes, imobilização, lutas combinadas, manuseio de armas, combates e tal luz que são sequências de movimento. Música Bloqueios e projeções. Música 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 Concentração Música Música equilíbrio, respeito ao próximo, caráter, autocontrole emocional e principalmente aprimora a sua paciência. Você aprende a treinar lutas combinadas, um manuseio de armas, combates e tal luz que são sequências de movimentos, aprendendo as aplicações de cada movimento para um combate real. Este estilo de Kung Fu que vocês estão aprendendo com o instrutor Luan é o Shaolin Tao Xi Song. Além de dar um corpo mais saudável, Shaolin significa jovem floresta e Tao Xi Solo, caminho da energia pelas mãos. O sistema do treino é amplo, contendo várias técnicas de autodefesa. Não há como citar Kung Fu sem lembrar do mestre Bruce Lee. Abre aspas. Seja como a água, adapte-se a qualquer lugar. Se você colocar a água em uma jarra, ela se tornará a jarra. Fecha aspas. Bruce Lee O Kung Fu do estilo Shaolin Tao Xi Song. O treinamento é um pouco pesado, só que isso é mais para os avançados. Quando chega um aluno iniciante, a gente pega um pouco mais leve, só que com a intenção de no futuro ser mais pesado. Bom, meu nome é Luan e vocês vão ter aula aqui comigo. E quando vocês estiverem preparados, vocês vão fazer a troca de faixa, que o nome é exames. Então, vocês vão estar... Eu sou instrutor na faixa marrom nível 2. Então, eu não posso dar exame. Mas, meu professor, que mora em Bauru, ele vai estar dando os exames para vocês. Xexi. 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 Amém. Amém.